Todos os partidos de esquerda, do PT, do PDT, todos votaram junto com o governo pra fundar o país, pra te endividar pra uma dívida que você vai pagar ainda esse ano no supermercado, vai pagar ainda esse ano no combustível, vai pagar ainda esse ano no seu bolso pra financiar a reeleição de um presidente da república corrupto, um governo de gente que não trabalha e um governo de gente que forma a quadrilha. Por favor, deputado Kim. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui a essa tribuna denunciar o verdadeiro crime que está pra acontecer nas sessões de amanhã no plenário desta Câmara dos Deputados com a aprovação do que o próprio ministro da Economia, os técnicos do Ministério da Economia chamaram de PEC kamikaze. 40 bilhões de reais em rombo, a suspensão de todas as leis fiscais do país, coisa que nem o PT teve coragem de fazer, nem o PT teve coragem de atacar a lei de responsabilidade fiscal, nem o PT teve coragem de atacar a regra de ouro, mesmo Dilma, que exatamente como o Bolsonaro, no final do seu primeiro mandato, também aprovou um chamado pacote de bondades no plenário da Câmara dos Deputados, gerando rombo de 10 bilhões de reais, nem ela ousou atentar contra as leis orçamentárias do nosso país. O que o governo está fazendo não é favor, não é bondade, não é dar dinheiro pra ninguém. O que o governo está fazendo é imprimir dinheiro, é se endividar, é passar no cartão de crédito uma dívida do cheque especial e colocar na conta dos seus filhos, dos seus netos e colocar na sua conta. Quem vai pagar esse rombo é você que me escuta agora. Não pense que o Bolsonaro está fazendo uma doação, que o governo ou o Congresso estão fazendo um favor. É o seu dinheiro que está sendo utilizado, pior, é o seu nome que está sendo utilizado pra fazer uma dívida que só vai ser paga pelos seus filhos e pelos seus netos. Nós poderíamos aqui tirar várias fontes de recurso pra ampliar o Auxílio Brasil. O governo atacou minha emenda antiprivilégio na reforma administrativa, que acabaria com super salários de juízes, de promotores, que cortaria salários e benefícios e auxílios de deputados federais e de senadores. Preferiu enterrar a emenda constitucional de minha autoria. Preferiu enterrar, depois da gente conseguir 171 assinaturas, o projeto que daria 15 bilhões de reais pra essa casa reverter em benefício pro mais pobre, mas que hoje vai pro 1% mais rico da população, pra elite do funcionalismo, do judiciário, do ministério público, do poder legislativo, do poder executivo. Em vez disso, o presidente da República resolveu aumentar o próprio salário, dobrou o próprio salário e o salário de mais de mil militares que têm cargos acumulados dentro do governo federal, pra além das suas carreiras militares. Além disso, orçamento secreto, o presidente da Câmara tem uma sala especial agora pra atender os parlamentares que votam junto com o governo e que recebem emendas em troca no ano eleitoral e tem uns 15 bilhões de reais agora que também poderiam ser utilizados, mais 15, além dos 15 da emenda de privilégio, 30 bilhões que também poderiam ser utilizados como ponto de custeio, mas é claro que comprometer as eleições dos deputados da base do governo não interessa nem que isso seja pra eleger os mais pobres. Ou ainda, os 5 bilhões de dinheiro do fundo eleitoral que foi aprovado vergonhosamente por este Congresso Nacional que o presidente da República sancionou, cujo partido do presidente da República votou favoravelmente, dinheiro que também poderia ter sido revertido pra população mais pobre, que poderia ter sido revertido pra auxílio, mas vai pra pagar Santinho, vai pra pagar Showmício, vai pra pagar carro de som, vai pra pagar cabo eleitoral, vai pra pagar campanha política. Este crime que está sendo cometido contra o país vai fazer, anotem, o dólar bater 6, vai fazer a inflação dos alimentos, obrigado presidente, bater mais de 20, de 30%. Nós já vimos esse filme no governo Dilma, no final do primeiro mandato, ela dizia que ia manter a inflação sob controle, taxa de juros sob controle, que as contas públicas não iam estourar, no outro ano estouraram, e a gente viveu a pior crise da história do nosso país, agora a gente vai viver uma crise quatro vezes pior, porque esse é o tamanho do rombo que o governo Bolsonaro está criando com o seu dinheiro, e que vai ser aprovado vergonhosamente por esta casa, e pior, no Senado ainda contou com o apoio de todos os partidos que se dizem de oposição, todos os partidos de esquerda, do PT, do PDT, todos votaram junto com o governo pra fundar o país, pra te endividar pra uma dívida que você vai pagar ainda esse ano no supermercado, vai pagar ainda esse ano no combustível, vai pagar ainda esse ano no seu bolso, pra financiar a reeleição de um presidente da república, que eu já disse, repito, quantas vezes for necessário, filho do presidente da república, já me processou por isso, já perdeu na primeira instância do cível, na segunda instância do cível, na primeira instância do criminal, na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal, repito, um governo corrupto, um governo de gente que não trabalha, e um governo de gente que forma a quadrilha, e se for necessário provar isso na justiça mais uma vez, como já provei por cinco vezes, eu provo. Obrigado, presidente.